Agora eu vou convidar meu filhinho Erickson Raoni pra poder cantar essa música comigo Chega mais Erick, chega mais! Essa eu fiz especialmente pra você! Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Eu preciso tanto de você, meu filho Você é tudo que Deus mandou pra mim Sempre que eu te vejo, quero estar juntinho seu Presentinho que Deus me deu A estrada longa, eu não posso parar aqui Já sinto que você vai me seguir Se tiver barreira, nós dois juntos vamos quebrar Quem sonhou com ti eu consegui voar Obrigado pai por tudo que me deu Você é mais nada que o espelho meu Rio Mar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Eu preciso tanto de você, meu filho Eu preciso tanto de você, meu filho Você é tudo que Deus mandou pra mim Sempre que eu te vejo, meu filho Sempre onde te vejo, quero estar juntinho seu Presentinho seu Presentinho que Deus me deu Essa estrada longa, eu não posso parar aqui Já sinto que você vai me seguir Se tiver barreira, nós dois juntos vamos quebrar Quem sonhou com ti eu consegui voar Obrigado pai por tudo que me deu Você é mais nada que o espelho meu Valeu Erguinho, vou ter participado do meu novo trabalho É show Ferreira de Minasão, vive em Barueira e São Paulo Pra se apaixonar Sente me chamar O nome é Meu Mar Ferreira Divulgações Sou uma terra tempestade Um vendaval dentro de mim Já não suporto mais essa saudade Tô perdido no deserto sozinho Eu sinto que te amar Aumenta cada dia mais Meu coração já quer parar Sem você não vivo mais Nunca, nunca Vou conseguir te esquecer Só quero você de volta, amor Dessa vez é pra valer Nunca, nunca Vou conseguir te esquecer Só quero você de volta, amor Dessa vez é pra valer Vem dançar O Ferreira O Ferreira O Ferreira de Minas Solidar a terra tempestade Um vendaval dentro de mim Já não suporto mais essa saudade Tô perdido no deserto sozinho Já não suporto mais essa saudade Tô perdido no deserto sozinho Já não suporto mais essa saudade Tô perdido no deserto sozinho Tô perdido no deserto sozinho Já não suporto mais essa saudade Tô perdido no deserto sozinho Ok, mas eu vou embora Se eu tiver sonhando eu não quero mais acordar E quando o Ferreira de Minas Vem, vem gatinha na pegada do Ferreira Vem comigo Tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te tocar Pra bater um papo Num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te tocar Pra bater um papo Num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Nhanca, sereia, querida fata Show toda madrugada Esperando você Coisas da imaginação Eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Quem mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora de voltar Quem mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te tocar Pra bater um papo Num rolê qualquer Quero ser onda do mar Beijando teus pés Viu o mar, sereia Divulgações Por todo o céu Vamos balançar Pra se apaixonar Ó linda sereia Querida fata Choro toda madrugada Esperando você Coisas da imaginação Eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora de voltar Se quer mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Quer mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Sucesso 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 pra galera curtir Essa eu fiz especialmente Pra minha voz inspiradora Vem tá apaixonada Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Se eu tiver sonhando Divulgações Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar 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 Você não me acordar Eu não quero mais acordar Eu não quero mais acordar Eu não quero mais acordar Eu só quero te amar Evandro Eu não quero mais acordar Vem Vem Tá legal demais Balança 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 Só vou voltar pra casa Quando o dia é pariá Só vou voltar pra casa Quando o dia é pariá Só vou voltar pra casa Quando o dia é pariá No gemido da safona Na pesada da moleca Tô pulando em copeteca Pra lá e pra cá Catei da Dica, bevida Dica de lá Puxa o fã O safoneiro O forró não vai parar Baladídeo Diz a bumbum No gemido da safona Ele novo de farra Ele novo de cama Eu vou Só vou voltar pra casa Quando o dia é pariá Agora o bicho tem Eu vou fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-farriar Só vou voltar pra casa quando o dia paria Na batida das abombas, no gemido das abombas Ela é boa de farra, ela é boa de cama Eu vou fa-fa-fa-fa-fa-fa-farriar Só vou voltar pra casa quando o dia paria Eu vou fa-fa-fa-fa-fa-farriar Só vou voltar pra casa quando o dia paria Beija, 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 be O feririnha de Minas Veja, veja, veja E não peça a mulher encher a cara de cerveja Beja, veja, veja E não peça a mulher, beija, adeia, em cerveja Manha que eu não sou nem um robô Pra poder ficar na mão Quem tá fora, quem tá, quem tá, quem tá, quem não vai sair Quem já mandei, deixa o portão E cerveja pra todo lado O IE tem mais de mil O feirinha tá tocando e a galera tá dançando E eu já tô suando frio Eu não bimbi cachaça não Eu não bimbi cachaça não Eu não bimbi cachaça não A galera vacilando, eu compro cachaça Beija, 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 beija Quem não pegou mulher e chama a cara de cerveja Beija, 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 beija Olha a fuleira Meu amigo, junto é de piné Que eu não pego por vão Beijando a latinha de cerveja Mas eu não sou nenhum bobo Pra poder ficar na mão Quem tá fora, quem tá, quem tá, quem não vai sair Que eu já mandei, deixa o portão E cerveja pra todo lado Mulher de nós de mil O feirinha tá tocando e a galera tá dançando E eu já tô suando frio Eu não bimbi cachaça não Não, eu não bimbi cachaça não Eu não bimbi cachaça não A galera vacilando, eu compro cachaça Beija, 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 beija Quem não pegou mulher, beija, lá tem cerveja Beija, 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 beija Beija, 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 beija Quem não pegou mulher, encheu na cara de cerveja E, 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 fandro O Ferinha de Minas Não falha, amor Te conhecer foi bom demais Te esquecer jamais Perder você é o pior Teu beijo é como o mel Beijei você e viajei no céu, no céu Vi as estrelas brilhar no seu olhar Valeu de amor Te amo, meu bem Mulher igual você Não tem Se te magoei algum dia, não sei porquê Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus Te amo, meu bem Te amo, meu bem Mulher igual você Não tem Se te magoei algum dia, não sei porquê Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus Te conhecer foi bom demais Te esquecer jamais Perder você é pior Seu beijo é como o mel Beijei você e viajei no céu, no céu Vi as estrelas brilhar no seu olhar Valeu de amor Te amo, meu bem Te amo, meu bem Demais Mulher igual você Não tem Se te magoei algum dia, não sei porquê Me perdoe pelo amor de Deus Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus Te amo, meu bem Mulher igual você Não tem Se te magoei algum dia, não sei porquê Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus Me perdoe pelo amor de Deus Pois eu não vivo sem os olhos seus E eu não vivo sem os olhos seus E eu não vivo sem os olhos seus Te amo, meu bem Se eu não vivo sem os olhos seus Já é meia-noite, estou sozinho, precisando de carinho, não consigo adorbecer Volte amor, porque você não vem, ainda estou sozinho sem ninguém Te amo, te adoro, eu choro sem você aqui Te amo, te adoro, eu choro, jamais vou desistir de você Só vejo um travesseiro ao meu lado, loucamente apaixonado, noite clara sem você Já é meia-noite, estou sozinho, precisando de carinho, não consigo adorbecer Volte amor, porque você não vem, ainda estou sozinho sem ninguém Te amo, te adoro, eu choro sem você aqui Te amo, te adoro, eu choro, jamais vou desistir de você Música Música Tô no meio da muvuca, já tô dentro do salão Sanfoneiro, puxa o foco, que o trem aqui tá bom Muita mulher, cachaça pra beber, embriaga, dança, forró até o dia amanhecer Muita mulher, cachaça pra beber, embriaga, dança, forró até o dia amanhecer Vem, 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 vem dançar comigo, é um perigo, eu fico longe de você Traz um whisky-regui porque eu vou beber, pra não aguentar até o dia amanhecer Vem, vem, vem dançar comigo, é um perigo, eu fico longe de você Traz um whisky-regui porque eu vou beber, pra não aguentar até o dia amanhecer Agora o grupo herói sumiu de verdade Sacode, sacode, sacode Meu amigo jurante, filé, que é o show Olha o nome do povo aí, sacudinha Chega mais Tô no meio da muvuca, já tô dentro do salão Sanfoneiro, puxa o foco, que o trem aqui tá bom Muita mulher, cachaça pra beber, embriaga, dança, forró até o dia amanhecer Muita mulher, cachaça pra beber, embriaga, dança, forró até o dia amanhecer Vem, vem, vem dançar comigo, é um perigo, eu fico longe de você Traz um whisky-regui porque eu vou beber, pra não aguentar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo, é um perigo, eu fico longe de você Traz um whisky-regui porque eu vou beber, pra não aguentar até o dia amanhecer Vem, 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 vem ficar comigo, é um perigo, eu fico longe de você Traz um whisky-regui porque eu vou beber, pra não aguentar até o dia amanhecer E, 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 Evandro O Ferinha de Minas Nunca mais vou te deixar Eu não quero te perder Demorou acreditar Que fui feito pra você Alô, solta o amor Pra curtir, se apaixonar Vem, vem Vem dançar com o Ferinha Infantro Infantro Eu é quem tem sorte em conquistar seu coração Sempre teve em minhas mãos E eu não soube dar valor, meu amor Confesso que você foi minha primeira paixão Sempre tive em suas mãos Morrendo de amor Mas sabe como são essas coisas de amar A gente nunca quer se entregar O coração manda e a cabeça perde Mas só dá valor quando se perde Nunca mais vou te deixar Eu não quero te perder Demorou acreditar Demorou acreditar Que fui feito pra você Nunca mais vou te deixar Eu não quero te deixar Demorou acreditar Que fui feito pra você Que fui feito pra você Só dá valor Eu não quero te perder Eu não quero te perder Demorou acreditar Demorou acreditar Que fui feito pra você Nunca mais vou te deixar Demorou acreditar Demorou acreditar Evantro 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 O Ferinha de Minas Uou Chegamos Vamos sair Nossa vai lá no forró Se tiver mulher bonita Se não tem mulher Nós vota Se tiver mulher Nós fica Se o sanfoneiro tocar Dança a noite inteira Pra levantar a poeira Pra eu te aparear Vem cá Vem cá Cintura fina Cinturinha de mola Vem cá minha menina Eu tô aqui Tô doidinho Tô doidinho Tô doidão Pra ganhar teu coração Gatinha que me fascina Vem cá, olha vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina E a galera de Minas Gerais aí Tem baiano aí, tem, tem Chega lá, bora balançar E a galera do Piauí Nossa, vai lá no forró Se tiver mulher bonita Se não tem mulher nas voltas Se tiver mulher nas figas E o santoneiro tocar Dança a noite inteira Pra levantar a poeira Até o dia parear Vem cá, vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina Vem cá, olha vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina Vem cá, vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidinho, malucão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina Vem cá, vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina Vem cá, vem cá cintura fina Cinturinha de mola, vem cá minha menina Eu tô que tô doidinha, tô doidinho, tô doidão Pra ganhar teu coração, gatinha que me fascina E, 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 Fandro O Ferinha de Minas Olha quem tem forró no pé, a gente tem que ter pra cá Quero ver você dançando, o Ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, a gente tem que ter pra cá O Ferinha tá tocando, quero ver você dançar Nessa eu vou convidar meu amigo Ed Do página de jornal A banda que tá invadindo o Brasil Chega mais, Ed, chega mais, chega mais Vamos botar a galera pra dançar Deixa comigo, Evandro Bora lançar com esse negócio Vem, vem Quem tem forró no pé, a gente tem que ter pra cá Quero ver você dançando, o Ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, a gente tem que ter pra cá O Ferinha tá tocando, quero ver você dançar Quem tem forró no pé, a gente tem que ter pra cá Quero ver você dançando, ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cadê tem que ir pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Mas pode ser sozinho ou acompanhado Quem tem forró no pé, leva só no peneirado E quando o safoneiro grita, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota logo pra voer Mas pode ser sozinho ou acompanhado Quem tem forró no pé, leva só no peneirado E quando o safoneiro grita, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota logo pra voer Olha quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar E aí, ferinha, que galera animada é essa, rapaz? Essa é a galera de Barulhos e Sofum Ei doidão, essa é pra você E tome, e tome, e tome, e tome, e tome forró, e tome forró E aí? Quem tem forró no peca de dente vem pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no peca de dente vem pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Quem tem forró no peca de dente vem pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cadê tem que ir pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Pode ser sozinho ou acompanhado Quem tem forró no pé, leva só no peneirado E quando o sanfoneiro grita, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota logo pra voer Pode ser sozinho ou acompanhado Quem tem forró no pé, leva só no peneirado E quando o sanfoneiro grita, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota logo pra voer Quem tem forró no pé, cadê tem que ir pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cá de dentro e vem pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Quem tem forró no pé, cá de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, o ferinha vai tocar Quem tem forró no pé, cá de dentro e vem pra cá O ferinha tá tocando, quero ver você dançar Valeu Ed, pela participação especial Valeu garoto, foi um prazer cantar com você viu Sucesso pra você ferinha E aí gatinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber agora toma na latinha Vem, vem, vem gatinha Agora toma na latinha Sucesso! Uh, uh Uh, uh Uh, uh Agora o bicho vai pegar, vai descendo, vai descendo Bora, bora, uh Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou, que balançou o pão Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou, que balançou o pão Agora é minha vez, se liga gatinha Sem essa de beber, é toma na latinha Agora é minha vez Se liga gatinha Sem essa de beber, é toma na latinha Toma, toma, 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 toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha E balançar Toma, toma, toma Toma, 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 toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê É toma na latinha, gatinha Vem, 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 vem Vem na pegada do Feria de Minas Toma, 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 gatinha Agora toma na latinha Valeu, galera Eu nunca imaginei que você Um dia venha me procurar Uma luta procurou o rio Sempre o rio que procura o mar E, 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 foda-se O Feria de Minas Você não sabe o quanto eu sofri Parece que eu nasci de novo Me teve de socorro por ter Mas você não conseguia me ver A primeira vez que eu te vi Quase um adeci de paixão Você passou, bateu com a mão E lembrando no meu coração Que bateu com o tempo, bateu ligeiro Foi um tiro certeiro, foi o vírus da paixão Agora eu tô feliz, você vem me procurar E a gente vai se amar Mas toda rosa tem espinhos Nasci pra você e você pra mim Nasci pra você e você pra mim Fazer feliz Eu cheguei Um dia venha me procurar O mar nunca procurou o rio, sempre o rio que procura no mar A primeira vez que eu te vi, quase me desci de paixão Você passou papel com a mão, penetrando no meu coração E batendo com o corpo, com o corpo, com o papel ligeiro Foi um tiro certeiro, foi o vírus da paixão Agora eu tô feliz, você tem que procurar E a gente vai se amar E a gente vai se amar E a gente vai se amar É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e sacudiu no forrozão Ela tem tudo que eu sonhei Meu Deus, eu não sei se eu vou pra aguentar Se ela me dar um fora nessa festa Vai ser um tiro na testa, não Ela vai me matar Ela vem dançando e rebolando Da minha boca foi pingando um salivar pra todo lado Fiquei apaixonado só de ver ela passar Meu coração disparou e eu comecei a gritar É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e sacudiu no forrozão Ela tem tudo que eu sonhei Meu Deus, eu não sei se eu vou pra aguentar Se ela me dar um fora nessa festa Vai ser um tiro na testa, não Ela vai me matar Ela tem tudo que eu sonhei Meu Deus, eu não sei se eu vou pra aguentar Se ela me dar um fora nessa festa Vai ser um tiro na testa, não Ela vai me matar É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e conquistou meu coração É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e balançou no forrozão É isso que a mulher é um pedaço não Ela chegou e balançou no forrozão É isso que a mulher é um pedaço e avião Ela chegou e sacou, sacou Um abraço especial pra essa galera da fut Só marca a presença aí Vai decolar, vai decolar, vai decolar Sacou, 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 sacou Sou dançoeira, sou vivo na bagaceira Meu carro sai o primeiro, é carregado de mulher Quem é que não quer ter um vida dessa? Nada me estressa Eu vou curtir, vou tomar mer Eu vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão Sou boneiro, puxo o ponto, eu sou tudo poeirão Vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão Sou boneiro, puxo o ponto, eu sou tudo poeirão E a galera sacou de legal de mano Chega mais Bora, abre o paredão do irmão Bora curtir Férias de Minas ao vivo Bora tomar mer Sou da zoeira, sou vivo na bagaceira Meu carro sai o primeiro, é carregado de mulher Quem é que não quer ter uma vida dessa? Nada me estressa Eu vou curtir, vou tomar mer Vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão Sou boneiro, puxo o ponto, eu sou tudo poeirão Vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver Faço o que eu quero, faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão Sou boneiro, puxo o ponto, eu sou tudo poeirão Vou dançar forró, curtir minha paixão Sacote, 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 sacote aí Pra galera da curtição Abra o paredão, abro pared minha paixão Tá chegando, tá chegando mais um sucesso E, 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 Fodro O Ferinha de Minas Pupô, 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 pupô Pupô na pegada De carro ou a bem Eu vou pegar mulher De carro ou a bem Pra dançar um forró Não precisa gastar Só ter jogo de cintura E chama a mina pra dançar Pra dançar um forró Não precisa gastar Só ter jogo de cintura E chama a mina pra dançar Do jeito que ela gosta Fazer um tcham 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 Pra me pegar mulher Eu nunca precisei gastar Eu sei fazer o tchá-tchá 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 Uh, vim, vim, vim Vem comigo na pegada do tchá-tchá comebando um sertão de Minas Uh, para a pedana Bora balançar Show Sacode, sacode aí Olha de carro ou apena Eu vou pegar mulher Eu vou pegar mulher De carro ou apena Eu vou pegar mulher Eu vou pegar mulher Eu vou pegar mulher Pra dançar um forró Não precisa gastar Só ter jogo de cintura E chamar a mina pra dançar Pra dançar um forró Não precisa gastar Só ter jogo de cintura E chamar a mina pra dançar Do jeito que ela gosta Tô fazendo um tchá-tchá-tchá Pra me pegar mulher eu não vou precisar gastar É só fazer um tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá É só fazer um tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só que estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto eu estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração Você é minha inspiração Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só você me faz ver Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Viu uma ferreira divulgações? O moral de Toquetis A.S. Gravações Peça no som de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo A.S. Gravações A.S. Gravações Que louco por você Eu não sei o porquê Coração desesperado E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Coração desesperado Que louco por você E eu não sei o porquê Coração desesperado E eu não sei o porquê Que você se mudou da minha vida E eu não sei o que fazer Que louco por você Coração desesperado Se mudou da minha vida, já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher é bandida, eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher é bandida Pensa no cabra apaixonado, meu parceiro, uma ferreira de divulgações Horal de Tocantins, A.S. Gravações, essa menção de qualidade Simão Corró, sustenido, te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Minas Gerais 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 Tchau, tchau.